Fala aí pessoal, Jota Nara com mais um vídeo de Dragon Ball Legends É o seguinte, como prometido, tô voltando com a final, mano Que é uma melhor de 3, cara, a final do torneio da BR, no caso, nem falei isso Mas é óbvio que vocês já sabem também, porque tá na thumbnail, né, é meio que óbvio É um feedback até bacana no último vídeo, então eu vou trazer mais vezes, né Sempre que tiver esse torneio aí semanal eu conseguir gravar Eu vou trazer pra vocês, rapaziada E cara, a final aconteceu entre o Hugo e o Jiren, mano Deu 3 batalhas muito daoras Então, cara, eu acredito que vocês vão gostar, mano Espero que vocês gostem bastante dessa série, digamos assim, né Sempre que eu trouxer, eu quero ver esse feedback aí Se o feedback continuar com essa média de visualizações que tá tendo Com essa média de likes eu sempre trago, rapaziada E quando voltar essa temporada aí, quando resetar essa temporada Aguardem que vai ter bastante vídeo de PVP aí, mano Já tô preparando as equipes Enfim, rapaziada, fiquem com o vídeo da final que tá muito foda Lembrando que se você é novo aqui, já se inscreve aí Deixa o seu like E eu fui I'm feeling so hollow Don't you know I'm living in shadow Don't you know Don't you know I fell for fools, gold I fell for fools, gold What did I know? What did I know? I fell for fools, gold I fell for fools, gold So what did I know? What did I know? That you a fool's girl Yes I did Yes I did Yes I did And I did it all for love Oh my god And I did it all for love Yes I did it all for love Oh They say fools believe in it So I guess I'm one of them Don't you know I fell for fools gold I fell for fools gold What did I know? What did I know? I fell for fools gold I fell for fools gold So what did I know? What did I know? That you a fool's girl Yes I did Yes I did Yes I did Yes I did No 3 5 How do I know? 5 1 2 2 2 2 3 2 4 Tchau, tchau 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 Tchau